Senhor Presidente, nosso pronunciamento é uma homenagem ao Pelopta Silveira, foi o criador da Frente Popular de Pernambuco e estaria completando 100 anos. É uma homenagem ao seu aniversário, peço divulgação. Então, aproveito, Presidente, para parabenizar o Exército Brasileiro, dia 19, completando, e aí por intermédio do nosso militar que está aqui sempre presente, honrando as Forças Armadas, completando o ano agora dia 19 e hoje uma festa bonita. E aproveitar também, Sr. Presidente, fazer mais uma vez um apelo a todas as senhoras e senhores deputados aqui para que a gente possa, na próxima semana, votar a PEC 2 para tirar os servidores que estão à disposição de outros órgãos, de onde vivem, onde, onde estão. Eles nem estão no destino, nem na origem. A gente quer resolver esse problema. Obrigado aos deputados.